Se eu estivesse do lado da luz, eu estaria preocupado, mas, na verdade, eu estou é cagando, porque as notícias são ruins para quem é do lado da luz, na verdade, são péssimas, mas eu já andava falando disso anteriormente. Afinal, leio constantemente e eu já tinha colocado uns 3 a 4 vídeos nesse assunto. Tem muitos 0D sendo explorado na natureza e NDs, ou seja, depois que é divulgado que há uma corretiva, sendo explorado com o N muito próximo de uma semana. Você tem que relembrar que existe um processo, uma vulnerabilidade, ela é colocada, vamos colocar assim, no Mitre, tem um procedimento para isso, está escrito no meu curso, no meu livro HAC, que está aí na descrição. Os vídeos já foram para o brejo de tanta denúncia que fizeram aqui no YouTube, tá? O vídeo esquece, vai pelo texto, o texto está lá ainda, está show de bola, tá? Capítulo de vulnerabilidades. Eu costumo apagar os vídeos, não os vídeos do curso, os vídeos de notícia, tá? Então se inscreve, curta e compartilha e assiste o vídeo quando sai, que é a grande chance de eu arrancar os vídeos. Esse aqui vai sair em menos de uma semana, tá? Por falar em menos de uma semana, hoje, em menos de uma semana, se uma falha é exposta com corretivas, em menos de uma semana o grupo HAC já está atuando. Em 2022, eu anunciei casos de duas semanas, em 2023, eu anunciei casos com menos de uma semana, e hoje, em 2024, eu anunciei que tinha um grupo HAC, como é que era o grupo mesmo? E eu falava, a galera até me acusou de estar participando do grupo, eu não estou participando, que eu exaltei o conhecimento dos caras, para os caras explorarem em menos de cinco dias uma falha, complexa pra caralho, tá? E esse é o problema. As falhas complexas estão sendo exploradas em menos de uma semana. Mas qual o impacto disso? Vou fazer uma pergunta. Como está a política de atualização? Não é atualizar, também, lembre-se, tem vulnerabilidades que vêm pela atualização. Cito o log4j, cito também aquele erro clássico que teve no Java, acho que foi no Spring, que se você atualizava, dava merda. Não é bem assim. Você tem que ter alguém na sua equipe capacitada, para estar sempre atento a esses assuntos. Então, uma atualização não é só deixar no automático, tá? É a mesma coisa que, tipo assim, você pegar, fechar os olhos e cruzar o cruzamento. Você fecha os olhos e acelera e passa pelo cruzamento. Não é assim. Mas é o que as empresas fazem. Fazer o quê? Então, explorações estão sendo feitas com poucos dias após o anúncio que há a falha. Eu sei que você vai virar pra mim e vai falar, por que não usar o padrão Microsoft? Padrão Microsoft é, não fala nada. Joga poeira pra debaixo do tapete. Não estou brincando. Pô, cara, complicado isso. Nem toda falha, lógico, é explorada com menos de uma semana. Não estou dizendo que as complexas demoram mais. Eu estou dizendo que o valor da vulnerabilidade é que vai ditar esse prazo. Por um motivo simples. Imagine você que se você sabe que há uma vulnerabilidade nos TP-links, se bem que ninguém atualiza TP-link com o atual... Qual foi a última vez que você atualizou os routers da sua casa? Não vou usar, não. Péssimo exemplo. Desculpa. Vamos pegar aqui Cisco para grandes roteadores em mainframe. Cara, isso aí está na telecomunicação como um todo, cara. Você afetar algo desse tipo, o valor é muito elevado. E aí, naturalmente, se sair uma vulnerabilidade corrigida, a galera vai se matar para fazer uma exploração quanto antes. Então, na verdade, a corrida não é para o patch de correção, porque a notificação já sai depois do patch. A corrida é alcançar o maior número de empresas com o maior dano possível, no menor espaço de tempo possível, depois que é anunciado a corretiva. Entendeu? Que aí é onde vem a público. Dá uma olhadinha no VDP, que está lá no capítulo de vulnerabilidades, que você vai entender esses passos. Então, hoje nós somos em 2024, caminhando para o fim de 2024, e sai um relatório interessante de 2023. E eu acredito que esse relatório já está completamente ultrapassado para 2024, porque eu noticio aqui regularmente notícias e vocês acompanham. Bom, alguns termos aqui que para você tem que saber. O primeiro termo, que é o TTE, que é o tempo para você explorar alguma coisa. Você conseguir fazer a exploração. O grupo hacker conseguir o conhecimento, criar algo e explorar algo. Vamos colocar também aqui o Zero Day, que é uma falha que ninguém conhecia, quer dizer, alguém conhece. Mas vamos dizer, o público não conhece, talvez nem a empresa desenvolvedora conheça. Isso aí seria um Zero Day. Não tem patch de correção, não tem nada. É desespero se algo aparecer nesse nível. N-Day. N-Day é algo que foi já feito um payload. Desculpa. Estou pensando do lado hacker aqui. Que já foi feito o patch de correção, já foi notificado os clientes, então agora os hackers já sabem. E aí, N-Day. Primeiro dia é o N. Segundo dia é o N. Terceiro dia, entenderam? Porque essa matéria é um pouco complexa para você ler ela e entender ela, principalmente se o cara é novo no assunto. Legal. Então, olha só. Uma tendência significativa foi registrada em relação ao tempo necessário, então, o tempo para se ter uma exploração. Uma falha recém-divulgada, que pode ser N-Dias ou Zero Day, N-Day ou Zero Day, caiu para apenas cinco dias. Eu falei isso aqui em vídeos anteriores. Já falei isso em vídeos anteriores. Para comparação de 2018 e 2019, foi de 63 dias. 2021 e 2022 caiu para 32 dias. E eu já falei. Isso vai depender muito, muito mesmo daquilo que eu te falei. do dano, do valor. Alguns desses são cinco dias. Alguns demoram um pouco mais. Após os administradores, naturalmente, lançar os patches de correção. Patch de correção é algum artefato que vai ser reinstalado na sua máquina para a corretiva. A Microsoft tem os patches que ocorrem a cada ciclo de meses. Quando vem um patch Microsoft, pode pesquisar. Todo patch Microsoft tem mais de 100 correções. Geralmente, das 100 correções, 10 são Zero Days. E demora meses para sair. No mundo Linux, é um pouco diferente do padrão Microsoft. A Microsoft tem essa história, de fazer um patch de correção numa terça-feira, tal terça-feira, de tantos e tantos meses. A Microsoft tem isso. Quando sai, são cento e tantos. Veja que eles estão completamente errados à Microsoft, porque uma vulnerabilidade hoje é explorada em 30 dias. Se vocês... Minha nossa senhora. Como é que alguém consegue usar um Windows, cara? Está entendendo? Hoje a média é 32 dias ali e a Microsoft demora mais de um mês para lançar um patch de correção. Quando lança, pode olhar mais de 100 vulnerabilidades e pode olhar o último aí, inclusive. Mais de 10 eram Zero Day. Então corre o risco dos hackers estarem explorando o Zero Day Microsoft muito antes da Microsoft lançar o patch. E aí vem mais um termo que você tem que saber. Quando os hackers fazem isso, dizemos que está na natureza. Para não dizer que, olha, os hackers estão usando e explorando. Nós dizemos que está na natureza. É um termo. Tranquilo? Que hoje é técnico. Era um jargão que virou um termo técnico para nós. Encontramos nos documentos técnicos. Em livros. Cara, isso é muito preocupante. Como que é o mundo Linux? O mundo Linux é por programa e pacote. Então, por exemplo, eu encontrei uma falha que pode ser explorada no pacote do OpenSSH. Então é feito o patch de correção no OpenSSH. Espera aí. Talvez o grande problema do mundo Linux venha agora. as distribuições tem que conseguir um patch de corretiva e colocar nos repositórios. Esse é o ponto crítico do mundo Linux. Para algumas distros, no mesmo dia está lá. Para outras distros, pode demorar. principalmente distros em que, daquelas galeras mais radicais, aquela galera que as coisas não tem que se atualizar, eu tenho que ir lá baixar, eu tenho que atualizar, e não tem equipe para isso. Se você quer fazer isso, bem, eu concordo, mas tem que ter equipe. Você tem equipe? Não tem, cara. Então, infelizmente, infelizmente, temos esse problema. Então, você tem que ter um especialista na sua empresa que vai estar atento às notícias, a esses hubs de notícias. Vai estar atento às atualizações, pode deixar na automática a atualização, mas você tem que ter alguém atento a isso, acompanhando, acompanhando, tá? Para você não ser pego de surpresa. Mas tem distros que o repositório, lá em cima, os caras vão querer fazer isso. Meu, aí vai demorar, tipo assim, uma semana para o patch subir. E uma semana em cinco dias, o cara pode estar, os hackers estão explorando você. Por isso que eu gosto das distros mais eficientes. Vamos colocar assim, tá? Então, distros eficientes no mesmo dia, já tem a corretiva. Tá? Se fosse o Microsoft, o Microsoft esperar dois meses para lançar corretiva num grande patch de correção com tudo. Com os hackers sendo mais eficientes que a Microsoft. Por que eles são tão eficientes? Eu vou falar no final, que eu discordo com a matéria. No final, eu vou discordar com a matéria. Ai, caracas, mano. No entanto, o tempo, então, para ter algo sendo explorado cai para cinco dias. Estratégias de segmentação de rede, como eu falo para os meus alunos, segmentação de rede é muito interessante. segmentação de rede pode ser utilizado para você estancar algo ali enquanto não chega uma corretiva decente. Tá? Porque a galera mantém a rede uma zona. 99% das empresas a rede é uma zona. A rede de servidores é uma zona. A rede de serviços é uma zona. A rede de trabalho é uma zona. Tudo uma grande zona. Tá ok? Ah, foda, cara. É só você jogar equipe de TI nas mesmas regras de todo mundo da empresa que você vai ver que a TI vai ficar mais eficiente. Tá? A TI é a primeira a quebrar as regras. Não estou brincando. Tá? Desculpa aí, tá? Desculpa, galera da TI. Já trabalhei muito com TI, tá? Eu sei do que estou falando. Detecção em tempo real. Tá? Um snort. Não é? Equipamentos que conseguem detectar como micro-tick que conseguem detectar degrana na rede. Najus pra você compreender como é que está a sua rede. Como estão os tempos. Cara, instala Najus. Coloca Najus pra conferir certinho. Começa a acompanhar a rede e a ouvir a rede. Você vai ouvir as coisas acontecendo, cara. Priorização urgente de Pets. Alguém lá olhando o o que está acontecendo no mundo hacker, o que está saindo. É importante pra caramba isso aqui. Tá? Por exemplo, teve uma falha do Apache que eu comecei a acompanhar um mês antes. Tem uma teoria, tem um site que mostra uma vulnerabilidade antes dela ser a vulnerabilidade ainda. Tá? Eu parei acompanhar de acompanhar já faz quase um ano agora, mas eu acho que eu vou voltar a acompanhar. Eu estava acompanhando uma falha do Apache que poderia ser uma falha do Apache. Acabou que não se revelou uma falha do Apache. Foi uma falha de ambiente. mas eu estava acompanhando. Eu estava acompanhando. Porque se saísse, eu ia em cima. Então tem que ter os caras que estão acompanhando o que está acontecendo. Agora, olha só, 75% das explorações foram se tornadas públicas antes do início da exploração na natureza. Legal. Isso é correto. 75% de possíveis vulnerabilidades de explorações com POCs aconteceram antes de hackers usarem na natureza. E 25% liberadas depois que os hackers já usavam. E esse é um número pesado. Quer dizer que um quarto de todas as vulnerabilidades exploradas pelos hackers desculpe, um quarto das vulnerabilidades recém-descobertas já estavam sendo usadas pelos hackers. Entenderam? E isso é um número muito elevado. Muito elevado mesmo. E aí ele traz dois exemplos que eu discordei. Tem exemplos melhores. Tivemos vulnerabilidades usadas que a primeira exploração foi detectada uma semana depois. teve uma que foi detectada em 14 dias. Em 13 dias. Em 14 dias veio a notificação que já estava em uso. Então eu acho que ele pegou vulnerabilidades que foram exploradas tipo assim demorou muito. Mas eu concordo que essa vulnerabilidade aqui e essa do Forte OS foram sinistras. Eu concordo com isso. tipo assim a severidade delas são muito pesadas. Eu concordo com esse cara aqui. Também já noticiei isso aqui no meu canal. Eu recomendo que você curta e compartilhe. Essa daqui eu não lembro. Essa aqui não. Essa aqui não. Não noticiei. Vou ser verdadeiro. a da Forte OS eu não consigo noticiar tudo meu amigo. Se eu fosse noticiar tudo era 10 vídeos por dia. Não tô brincando. Essa coisa aqui ia ficar você ia deixar ligado aí o ied porra. Cara tudo bem. Mas pelo menos são explorações que eu procurei já saber não noticiei que foram muito severas. Por isso concordo só que também tivemos outras explorações que foram feitas em 14 dias. Eu acho que ele poderia ter colocado essas duas e colocado mais duas que foi assim porra. Em menos de duas semanas o cara tava usando. Isso que mostra. Olha que interessante. Então há uma descrição do problema. Então é feita notificação é feito o primeiro POC em dois dias. POC é uma prova de conceito. Eu vou passar a explicar mais esses termos galera. Eu não explicava eu passava reto porque eu achava que no meu canal os caras que eram tudo hacker. Mas eu descobri que a galera está engatinhando está indo. Não estou criticando. É isso mesmo. Você tem que aprender. Se você nunca aprende a engatinhar você nunca corre. Então é um dos passos. Então eu vou passar a explicar para vocês. POC então é uma prova de conceito. Os caras têm que pegar a vulnerabilidade e conseguir fazer algo executar e mostrar o que aconteceu. Porra, mano. Tem uma POC aqui funcionando. Dois dias. Cara, isso é muito rápido, cara. Pensa, você tem que conseguir uns caras muito foda para fazer isso. Não é qualquer cara que faz isso. É cara muito foda. e não é um cara que vai fazer isso para tudo. É um cara muito específico e um único tema muito específico. Você tem que conseguir esse cara. Olha a complexidade. E isso vai... Eu vou explicar para você no final dessa matéria. discordo do final da matéria. Eu vou explicar isso no mundo hack. Na minha visão de quem já está do outro lado. As primeiras explorações vão acontecer já em junho. Vermelho já está acontecendo. Tá ok? Desculpa. As primeiras ferramentas e payloads. Vai ter um comércio. Pode chegar a 25 mil dólares um payload. Para isso aqui chegaria 25 mil dólares. Para essas duas vulnerabilidades. Vai existir um provavelmente ter que vender vai ter montar uma campanha hacker e aí a campanha hacker cai em setembro. As primeiras explorações detectadas quer dizer que tem que ter exploração e ainda tem que ser detectado. Então pode ser que antes de setembro essa exploração já estava acontecendo. Ela foi detectada primeira vez em setembro. Olha só como as coisas acontecem. Isso aqui 2023. Julho primeira exploração em julho ainda. Olha só março os caras fazem a POC demoraram pra caramba pra fazer essa POC. POC saiu resolveram isso aqui sabe o que é isso aqui gente isso que foi falta de cara capacitado mano. tá conseguiu revisaram tudo de repente já tinha primeira exploração do dia 3 ao dia 14 cara tem uma tem uma métrica aqui que eu acho interessante eu acho que essa métrica tá antes aqui ó ó presta atenção essa métrica ó antigamente a taxa de N days ou seja está em uso depois do patch de correção para estar em uso antes do patch de correção a proporção era de 4 para 6 em 2023 subiu de 3 para 7 quer dizer que a galera tá conseguindo os hackers estão conseguindo zero day muito antes tá de passar por tudo isso que é o correto por que isso por que os caras estão na natureza antes dos patches de correção estarem por que vou explicar então vamos lá discord discord dificuldade agente valor alvo complexidade ah os caras cara o final é o seguinte matéria deve aqui no final tá assim aqui no final ó lembra dos programas de bug bout lembra do monte de curso de bug bout tá lembra do comércio do bug bout né bug bout é um eu empresa abro um projeto para que outros aprendizes de hacker tentem me explorar dentro de um ambiente controlado e eu pago para eles por vulnerabilidades que eles localizam lembra desses programas tudo paga nada é nada quanto custa um malware cara um malware aqui dependendo desse impacto esses dois caras aqui eu duvido que entraram no mercado por menos de 25 mil dólares tá ok porra pensa você semana que vem ter 25 mil dólares você só precisa trabalhar feito um louco uma semana para localizar uma falha de algo que você manja pra caralho 25 mil dólares no seu bolso tá entendendo aí você vai ter comércio de malwares que hoje até no bates fóruns tinha comércio de malwares não sei como tá você tem vários hubs de malwares dá pra vender malwares 25 mil dólares e aí vou ficar no bankbound pra ver se eu ganho pelo menos um salário mínimo ali ou aqui ou buscar um trequinho ali um dinheirinho não mas o pato ganhou tantos mil reais da google uma vez duas vezes o outro ganhou não paga divide por mês não paga as contas meu amigo divide por mês não paga as contas porque você vai demorar seis meses é um ano pra achar conseguir um ano legal pra ganhar um dinheirinho legal divide em doze já era era melhor ter trabalhado um ajudante de obra ganha mais eu sei disso um ajudante de obra ganha mais por que que eu vou participar de bankbound a galera vive me enchendo o saco por que que eu tô indo pro lado das trevas saindo da luz e não tô na luz dos programas de bankbound porque não dá nada trabalhar não dá nada você acaba indo pro lado das trevas é natural e isso impacta que em 2024 vai ser pior porque os governos tão uma merda de uma recessão do caralho uma grande bosta ah o país tal tá bom um ou outro e daqui quatro anos vai estar uma bosta tá a sociedade tá uma bosta também junta tudo isso cara o futuro é sombrio cara o futuro é sombrio até mais tchau